E futebol seu lindo, tá chegando a hora, fique com a gente na tela da EA Sports logo mais. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho bola rolando ao vivo. Na narração aqui, Gustavo Vilani, e ao meu lado o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro. A expectativa é a melhor possível. Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. Fala galera, muito bom, tá em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Olha só, sobra campo, pra arrancada. Gol! Pra esfinge aplaudir, Borra Bet-Sala. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido, a defesa tava desarrumada. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida, quando tá cara a cara. De Quetelari. Charles De Quetelari. Não marcou a falta, deu a lei da vantagem. Segue o jogo. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização. Robertson. A posse agora é deles. Lado do campo aberto, pode descer. Pra fazer. Gol! Pode anotar aí, mais um pra ele, o segundo no jogo. Percebeu o gol escancarado, não pensou duas vezes, mandou pro fundo do gol. Isso é visão de jogo, Caio? Visão de jogo e concentração. Observou que o goleiro tava fora do gol e guardou. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. O jogo tá parado, o árbitro deu falta. Falta do Liverpool. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Ele defende sem problemas. Vai ser arremesso. Bola cruzada, tem gente. E o lance morre por aí. E o lance morre por aí. Roubada limpa, pra ficar com ela, sem falta. Luiz Dias. Jones. Bola em profundidade. Nunes. Perdeu. Tava no mano a mano. Que chance, Caio. Bateu de chapa, mas acabou tirando demais. E a bola acabou saindo. Bobiou, eles retomam. Zapa Costa. Cup Miners. O árbitro apita. Falta do Liverpool. Escapou. Deixou a marcação sem pai nem mãe. A marcação não chega bem. Ele passa. Borra. Borra, Beto, Salah. Gol. Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. A conta dele é o terceiro do jogo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr pro abraço. De Quetelari. De Quetelari. Bola com o Cup Miners. Enfia a bola. Conta pra correr. Recebe o Cup Miners. É agora. Defesaça do goleiro. Luiz Dias. Jones. Quero ver. Gol. Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação pra finalizar pra rede. Mostrou excelente visão de jogo. Pim, pam, pum. Domina a toca. Não tá mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Que chance pra fazer. Pega o goleiro. Coop Miners. Coop Miners. Perdeu a posse de bola. Cruza lá no biolo. Olha só. Intervalo chegando. Liverpool vai fazendo um bom primeiro tempo. Sensacional, eu diria. Caioba. Se o ataque continuar assim, sem tirar o pé, a vantagem, que já é excelente, pode crescer ainda mais no segundo tempo. Tá difícil imaginar uma reação adversária. Vai puxando o ataque. Com o espaço, desce a ladeira. E a gol! Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando tá cara a cara. Luiz Dias. Com o número seteiro, Luiz Dias. Posse de bola retomada. Livre, pode descer pro ataque. Defendeu, fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Pega o cabeceio. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Luiz Dias. Saiu. Lateral. Luiz Dias. Sobe a placa. Mais dois minutos. O corte é bem feito. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. No vazio. Acha arrancada. Salva o goleiro. Era perigosa. Tá aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Salah. Nunes com ela. Pressão pra cima da defesa. Sozinho. Tranquilo. Perdeu a bola. Tem que tomar a Bilidol a cada oito horas. Forta defesa. Boa leitura do lance. Aposta de bola. Muda de lado. O jogo tá parado. O árbitro deu falta. Falta do Liverpool. O jogo tá parado. Não quis saber. Afasta o cruzamento. O ataque vem pra pressionar a saída de bola. Luiz Dias. Bola recuperada. Foi pro Coupon Miners. Toca no Alexander Arno. Retoma uma posse de bola. Curtiz Jones. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. A segunda etapa. E tomam a posse. Quetelaer com a bola. Pra mandar pro gol. Subiu a bandeira. O que é 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 o que Defesa aliviada. O lance era perigoso. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Gakpo. Avenida aberta na ponta. Está livre. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Atenção. Cobrou. Joga na área. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Robertson. Boa leitura. Interceptando o passe. Doce. Luckman. Doce. Doce. Dravenberg. Doce. Doce. E chance! Gol! É chocolate que fala! É isso! Que sapeca! Já são quatro gols de vantagem. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Guilherme. E aí ficou cara a cara e não teve a menor dúvida. Encheu o pé para mandar uma bomba e estufar a rede. Que pancada! Lucman. Cruzamento para o miolo da área. Frio! Desarma dentro da área. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Ando. Atenção! Tem alteração! Cochilou! O cachimbo caiu, perdeu a bola. Ele avança, tem apoio. Alexander-Arnold. Gravenberg. Zala! Chegou para fazer! Defendeu! Tem sobra! Recuperam a posse. Avança bem, ganha campo. Mandou! Na boca do gol! Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Era uma bola difícil. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Cobrou na área. Manda para longe o escandeio. Sobe o Zlai. Toca no Alexander-Arnold. Manda para o Gravenberg. Perdeu a posse da bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Bela roubada. Recupera no ataque. Que medida de bola. Defendeu o goleiro para ficar com ela sem rebote. Cara a cara. Cresceu, se agigantou. Desce sem marcação. Gol! Já são dois na conta. Quem é que para, para, não para nunca? Foi um golaço. Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. E agora, 6 a 1. Que goleada. Lucman. Deron. Ergue os braços. O árbitro apita final de jogo. Deu o Liverpool. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem.